Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base de todas as conquistas e depois da correria do carnívoro, agora estamos enfim livres. Nossa, esse pacu está meio azulado, ah não, é a cor d'água, estamos livres agora para poder dar aquela organizadinha na base, dar uma acertada nas coisas, eu acho que eu vou começar mudando o sistema do filtro para eu poder gerar o caniço aqui de uma forma melhor, acho que eu vou desconstruir esses reservatórios aqui e vou colocar ligado direto aqui, esse cano aqui depois eu retiro e eu vou mudar esse esquema aqui, eu quero que o excedente da... Esse cano aqui já nem deveria estar mais aqui, beleza? E eu quero que o excedente... Aqui também sai, eu quero que o excedente dessa... Venha para cá para os caniço, e aí só quando tiver excedente vem para cá para não ficar... Gastando água poluída demais aqui à toa... E aí como eu deixei o filtro sem nenhum reservatório na frente... Talvez eu poderia colocar um reservatório atrás... Não, atrás não iria adiantar muita coisa... É, um reservatório atrás aqui não iria adiantar nada, porque os caniço eles vão conseguir consumir essa quantidade... Beleza, eu vou começar por aqui... E vamos também começar a mexer aqui no nosso resfriador aquático, acho que eu vou trabalhar com dois... Eu tenho material suficiente para isso... Acho que eu vou trabalhar com dois... Desce ali, sobe ali... Beleza... Aqui está no vácuo já aqui dentro... Eu já estou com um sisteminha... E eu quero começar a mexer com os peixes... Aproveitar que eu peguei um pacu... Eu acho que eu vou criar aqui um... Um aquário aqui separado aqui para fazer a criação do meu reprodutor... Espera aí que é mais fácil eu descer aqui... Depois eu só faço a escada diferente... Na verdade se eu colocar essa escada aqui... Eu consigo escavar toda essa parte dela... Aí beleza... E aí a gente já vai começando a mexer com a automação das criações aos poucos... Porque não dá para a gente deixar os duplicantes para sempre entregando material aqui... Isso aqui foi correria... Isso aqui foi para finalizar a conquista... Eu preciso voltar a produzir lama frita... Porque a minha comida está desestabilizada por causa da loucura... Barra de lama... Aqui... Barra de lama também... Beleza... Isso aqui não vai construir nunca... Porque ele está esperando minério de alumínio... Não tenho mais... Agora aqui é o seguinte... Dá para fazer mais uma de aço... Põe duas... Acho que não precisa de duas... Porque eu não estou produzindo essa quantidade toda de petróleo... Mas... Nunca se sabe né... Se eu não me engano tem outra fissura aqui né... Onde que era? Aqui né... É... Tem outra fissura aqui... Olha eles já estão fazendo ali a parte que eu mandei eles fazer... Deixa eu até dar uma acelerada nisso aqui... E dar uma acelerada no jogo também né... Pelosidade 2... Elas estão estressadas ainda um pouco... Quem está estressado mais é o Psicose... Eu já voltei ele aqui para a configuração normal dele já... O Suniel também já está como engenheiro mecatrônico... Já está de boa... A moral deles já está de boa também... Acho que eu não mudei a rotina deles né... Ah mudei... Essa aqui eu já posso excluir... Beleza... 2... 4... 6... 8... E aqui entra mais 8... Ok... Vamos ver quem vai chegar aqui... Preciso de mais do... Opa... Aqui... Escavação vai ajudar hein... Preciso de fazer as roupinhas né... Tem uma conquista de roupinhas... Ahn... Eu vou pegar... Deixa eu só ver quem vai ser aqui... Vamos ver aqui... Cadê... O Makoto já está na base... William Carcaba... Ou Carcaba... Seja bem vindo mano... Obrigado por comentar e participar aí do canal... William... Car... Calma... Tá impresso... Deixa eu dar um chapéuzinho para você... Que você vai ajudar nas escavações malucas aí... E o Pablo Bortolini... Pode suprir também aqui... Que depois ele vai operar também... Preciso de mais engenheiros mecatrônicos... Hum... Escavação inacessível... Tá... Vamos abrir aqui... Mas não alcanço aqui... É... Continuo não alcançando... E aqui eu vou fazer um... Aqui vai dar quanto de tamanho? 36... Beleza... Ótimo... Cabe dois Pacu... É o que eu preciso por enquanto... Aqui está tudo certo... Eu vou fazer uma automação aqui... Nesse Pacu... Vou deixar ele comendo o tempo inteiro... E esses daqui vão ficar só... Só na reserva só... E esse aqui vai ficar botando ovo sem parar... O ovo de Pacu... Ele... É melhor para fazer omelete... Do que para esperar ele nascer... E gerar mais Pacus... Porque... Ele gera dois omelete... Cada ovo... Seca aqui... Tem essa água poluída para tirar daqui... Na verdade eu não preciso nem tirar ela daqui... Mano... O meu limite de altura de água... É esse aqui... Se eu quiser eu posso secar essa água aqui em cima... Dá para secar aqui... Porque caiu uma água errada aqui... Mas a altura vai ser essa aqui... Desse... Reservatório aqui... Fazer desse jeito aqui... É bom que um autocoletor só consegue dar conta... Deixa eu ver aqui... Eu já tenho 14 duplicantes... E tem o... Então tem duplicante que está dormindo fora da cama... Claro... Eu queria puxar um pouco mais para lá... Mas eu preciso de mais quartos... Vai ter que ser aqui mesmo... Nessa área... Como eu vou começar agora a mexer com a parte da... Do resfriamento... Eu vou manter essas camas aqui... E depois a gente faz o hospital aqui... Então aqui é 4 de altura... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Vou fazer dessa maneira aqui por enquanto... Vamos ver se a gente consegue... Isso aqui vai sair tudo... Porque... Mano... Vai dar uma... Eu vou ter que resfriar isso aqui... Porque vai vir um calorzinho bom daqui... Viu... Ó... Tem 61 graus aqui a arenita... Será que vai dar? Puxa Igni... 4... E deu 3... Não... Deu 2 último... Tá... Depois a gente acerta... E aqui eles tem que escavar agora... Beleza... Cheio de trabalho... Vou acelerar... Os treinos já estão voltando ao normal... Voltou a produzir barra de lama... Preciso ajeitar isso aqui... Isso aqui é a parte do meu resfriamento agora... Então... Aqui vai uma ponte... Para manter esse sistema aqui... Calma aí... Aqui vai uma ponte... Aqui vai um sensor térmico... Um aqui... E um aqui... Desses canos aqui... A saída... A saída... Vai ter dois tipos de saída, né? Uma saída... Ou sempre vai passar pelo outro... É... Sempre vai passar por esse aqui, né? O que vai controlar a temperatura dele é o sensor aqui... Se ele não precisar ligar... Ele vai ficar desligado... E a água só vai passar direto... Certo... 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 Beleza... Ok... Agora eu preciso trazer para cá... Energia, né? Deixa eu pensar aqui... O que eu posso fazer... Eu poderia fazer um bloco de vácuo aqui... E trazer a energia... Direto do cabo aqui de alta tensão, mano... Eu acho que é a minha melhor opção isso, na verdade... Só que para eu fazer isso... É... Eu tirei a bomba daqui, né, mano? Eu vou ter que pôr a bomba de volta, eu acho... E eu vou colocar aqui um... Deixa eu pensar... É... Eu poderia fazer com a mini bomba, né? Dá para fazer com a mini bomba... Só que eu não tenho como fechar os dois lados... Para manter aqui dentro no vácuo... Esse espaço aqui não dá... Eu teria que tampar uma entrada aqui da turbina... Aqui, ó... Mano... Quer saber? Trazer com o cabo mesmo... Acho que eu tenho material para isso... Eu não sei de onde eu vou fazer agora, né, mano? Porque... Tem fio para caramba aqui no meio da base... O cabo condutivo... Esses fios aqui também eu tenho que trocar ainda... Cancela essa bomba... Aqui, agora o excedente está indo para cá... Eu já posso fazer trajes... Também tem esse detalhe, né? De eu já poder fazer os trajes... Esse fio aqui ele está com... 1400 watts potenciais... Vamos colocar aqui a nossa estação de... Ahn... A fábrica de trajes... E a fábrica têxtil, né? Eu vou precisar também... Para fazer as roupinhas... Porque eles têm que vestir... Vou fazer um de cada... Tá, mas o mais importante no momento é o traje mesmo, né? Isso aqui tudo eu vou transformar em um... Em um aquário gigante... Então essa água toda aqui vai descer... Então eu acho que é melhor eu já começar a trazer outra água para cá, né? Vou abrir aqui... Onde mais eu posso abrir? Abre aqui... Abre aqui... Tem muita água para trazer para cá, mano... Olha aqui a quantidade... Eu tenho mais água aqui para trazer, ó... E aqui eu vou isolar aqui nesse ponto aqui mesmo... Aqui com... Quatro para cima e três para baixo... É melhor aqui, ó... Estou morrendo de fome... Estou se virando aí, mano... Acho que eu vou colocar alguns excedentes de ovos aqui para... Ó... Vou colocar na prioridade oito aqui... Para quebrar o ovo... Ovo de mocura... O que mais? Só esses dois por enquanto... Para já ir fazendo uns omelete... Três morrendo de fome... Não adianta mais uns churrascos, né? Não vai ter jeito não... Até estabilizar vai demorar um pouquinho... Ó... Já tem mais ovo lá embaixo de pacu, ó... Aqui já está automático já, né? Nossa... Eles não estão vindo buscar, ó... Fazer as entregas... Tá tudo parado lá... As mocura... Na incubadora... Na verdade tem que olhar esse ponto aqui, né? Ah... Ele está prioridade oito... Prioridade nove... Aí... Agora sim! Mete churrasco aí, mano! Vamos fazer a parte dos canos? Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui... Então... Por aqui está certo... Eu vou passar por aqui... Canos radiadores... Acho que até aqui está bom... Daqui eu vou subir... Então... Vou subir com o cano... Normal... De rocha sedimentar... Que ele... Também é bom aí para manter a temperatura... Ele é termo-reativo... Subir por aqui... Vai dar a volta aqui... Vai dar a volta aqui... Pode passar pelo viveiro aqui também... Passa por aqui... Dá a volta aqui... Vem por aqui... Depois a gente vai mudando... O ponto... Aonde eles... Onde ele pode passar... Então... Então... Aqui... Eu vou passar ele por aqui... Por enquanto... Depois a gente faz alterações... Por enquanto... Só vou... Na verdade... Melhor é passar pelos transformadores... Vamos fazer aqui uma... Serpentina... Ah! Tem um ponto importante que ele tem que passar... Um cano radiador bom... Seria... Alumínio... Até aqui pelo menos... E aí daqui... Continua... Um cano de rocha ígnea... Passa por aqui... Passar por dentro do bloco é até melhor... Porque... Né? Resfria por... Irradiação... Tem que passar aqui também... Depois tem que trocar esses canos aqui... Essa parte aqui de baixo... Passa por aqui também... Vai... Até... Lá na frente... Tem que voltar isso aqui, né mano? Acho que eu deveria ter ido lá por cima primeiro... E depois ter voltado... Deixa eu pensar aqui... Pera aí... Pera aí... Escassez de comida... Tem churrasco pra caramba aí mano... Vocês estão malucos? Olha o DRECO aí... Site de ciência... Não... Não... Preciso de camas... Pegar o DRECO... Tá... Deixa eu mudar aqui esse cano aqui... É... Esse... Esse ponto dele aqui... Porque senão vai ficar ruim de voltar... Pera aí... Esse ponto aqui... Beleza... É um radiador... Ok... Fazendo besteira aqui... Vou dar duas voltas à toa... Desconstrói... 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 Acho que assim é melhor... Certo... Vai lá... Desce... Faz a volta... Vem aqui por baixo... Passa por aqui... Faz a volta aqui... Aí aqui a gente pode até... Mudar aqui ó... Opa... Vai cana aqui hein mano... Mas isso aqui é tudo pro resfriamento da base mesmo... Passa por aqui... Passa por aqui... Entra aqui... Daqui... Sai aqui... E agora tem que entrar ali mano... Vai ter que ser por baixo... Ou fazer uma ponte aqui... Que a ideia era entrar ali ó... Fazer uma ponte... Uma ponte que sobe aqui... Ah legal... Não dá pra pôr ponte aqui... Mas dá pra pôr aqui ó... Cano... Cano... Cano de líquido... Desconstruído... Agora é na manhinha... Agora é sem pressa... Agora é tranquilo... Entra aqui... E finaliza... Ah... Não posso pôr a ponte aqui... Vai passar o calor... Vai passar o calor... Não posso pôr a ponte aqui... Vou ter que tirar esta ponte aqui... Tirar essa ponte aqui também... E esse cano... Vem pra cá... Não... Eu vou criar um... Uma ponte de calor... De dentro pra fora... Essa vem pra cá... Um cano radiador... Cano radiador não... Um cano ali... Caramba... Não fiz a ponte... Uma ponte aqui... Esse cano sai... Estresse tá baixando já... Acho que... Dá pra fazer omelete já... Toda vez que... Os ovos... Estiverem ocupando... Todos os... Os locais aqui... Como eu coloquei... Prioridade 8... Na entrega... É... Aqui... Do... Do quebrador de ovos... Tal... As... É... As incubadoras... Estão com prioridade 9... Então o primeiro... O ovo vai pra incubadora... Se não tiver incubadora disponível... Vira omelete... Fecha aqui... Ficando adiabático até... Aqui... Pronto... Com isso a gente finaliza o sistema aqui de... Só faltou uma ponte aqui... Aqui... Depois que eles construem... Eu ligo os dois canos... Aqui... Aqui... E aí conforme o tempo vai passando... A gente vai trocando os canos... Por cano radiador aqui... Porque a gente não tem metal pra isso agora mano... Nem adianta... Com isso aqui a gente vai dar uma resfriada boa na base... Tá... E aí depois a gente vai... Vai... Vai trocando os canos aos poucos... Olha lá... Tá vendo? Agora aqui o sistema tá assim ó... Vai... Convertendo a água aqui... O excedente... Vem pra cá pro caniço... Olha lá... Sempre vai ter água aqui... E sempre vai... Sempre não né... É... Na maior parte do tempo vai ter água aqui nos caniços... Cada bloco de horta hidropônica... A hidropônica acomoda cinco quilos de água... Ela tá vendo que consumindo ó... Vai consumindo a água... Vamos ver se faltou alguma ponte... Tá certo aqui... Tá certo aqui... Vai passar por aqui... Resfriar a área de produção de energia... Vai descer... Descer aqui... Virar... Aqui não vai ter... Nem aqui... Troca aqui pra isso... Abre essa área... Abre essa área... Abre essa área... Perfeito... Escassez de comida... Pesquisa pra fazer... Foguete... Essa aqui é direto pra... Combustão de hidrocarboneto né... Direto... Depois carga sólida... Agora é só deixar rolar a pesquisa... E agora eu preciso fazer as camas né... Tem duplicante dormindo fora da cama... Ó... Abre aqui... Verso... Aqui é a porta então... São... Eu poderia fazer cama de plástico direto né... Tô viajando... Cama confortável... Desconstrói aqui... Desconstrói aqui... Desconstrói aqui... Viajando... Vamos iniciar já essa parte dos quartos... É que os duplicantes estão dormindo no chão... Ô droga... Vou pegar mais cobre hein... Cobre aí não vai dar não... Tô fazendo bastante cobre... Mas não vai dar não... Caramba... Como é que caiu a água poluída aqui... Água salgada... Não tinha mais pra cá... Tá... Por enquanto essa quantidade de água aí... Tá bom... Olha o tanto de ovo já aqui... Faz aqui o quarto aqui... E aí mano... Vou mandar aquele copo aqui... Beleza... É... Sistema de resfriamento... Agora eu preciso trazer a energia pra cá... Tem o caniço já... Já posso fazer traje... Já tô sabendo... Mas... Eu preciso... Arrumar um ponto aqui... Da onde eu vou sair com os trajes mano... Acho que provavelmente vai ser aqui ó... Aqui acho que é um bom lugar pra sair com os trajes... Mesmo a temperatura tão alta assim... Acredito que aqui seja um bom ponto... Eu poderia iniciar com os trajes aqui nessa parte... Nesse pedacinho pequeno... Pra poder mexer aqui... É... Acho que eu vou fazer isso... Vou iniciar os trajes aqui... Estação... Ponto de checagem... Vou usar o cobre... Que eu tô fazendo muito cobre agora... Seta pra lá... Eu vou começar aqui ó... Porque senão os do picante vão entrar nessa areia que é a 70 graus... E mano... Vai isolar tudo... Estação de checagem... Três... Quatro... Cinco... Tá bom... Cinco tá bom pra começar... Eu tenho aqui um tubo que já tá com oxigênio... Vou puxar a ponte pra ele... Certo... E energia... Pode ser esse aqui da refinaria... Não tem problema... Aí mano... Agora tem as camas aí... Tinha dois dormindo no chão... Agora já não tem mais... Escolhi um modelo... Sete de ciência... Sete de força... Alérgico e não construtivo... Anêmico e anêmico... Aí é zoeira né... Duplicante anêmico eu não pego mano... Nem ferrando... O braço de lá... Eu até posso pegar... Mas anêmico eu não pego mano... Anêmico é horrível... Parece uma lesma andando... É... Agora eu preciso trazer energia pra cá mano... Vamos ver... Pra um tá fácil trazer... Que eu já tô vendo aqui... Ó... Eu poderia... Fazer o que eu queria... Mas pior não é isso... Pior é que o ponto aqui de entrada... Que tá bem aqui ó... E desse outro lado... Desse outro lado aqui... Daria pra fazer... É que eu não quero trazer... O cabo pra cá mano... Quer ver? Vamos ver ó... Dá pra fazer assim ó... Eu ponho aqui uma mini bomba... Certo? Eu preciso dar mais um espaço... Acho que não dá... Porque eu preciso de mais um espaço... Mas aí eu poderia trocar isso aqui pra cá... Porque um ficaria aqui... E o outro ficaria aqui... Ou aqui... Não tem problema... Eu vou arriscar... Eu vou arriscar... Eu vou arriscar... De alumínio não mano... Cabo de alta potência... De cobre... Vai vazar um pouco... De dióxido de carbono... Pra cá... Pra baixo... Vai... Mas eu... Tem que trocar aqui ó... Aqui eu vou... Aqui vai sair esse bloco... E aqui ficaria isolado... A princípio é assim... Esse petróleo... Vai ter que descer pra cá um pouco também... Eu tenho que ficar de olho nisso aqui né... Eu não sei quando isso aqui volta... Sei que ele tá dormente... Mas não sei quando ele volta mano... E só vai dar pra analisar ele... Quando eu tiver com os trajes... Por isso que eu tô... Já providenciando aqui... Fazer aqui ó... Tá vendo como tá mantendo o nível da água aqui o tempo inteiro ó... Mesmo... Opa! Faltou uma escadinha aqui... Aqui sai... Então... Vamos ver aqui... Vamos ver se eu consigo finalizar isso aqui... Deixa aqui... Prioridade 4 por enquanto... Se constrói aqui mano... Você vai ficar preso... Sai daí... Você não tá preso não... Esse carro vai ligar aqui... A saída... Mas vai sair pouquinho aqui né... Mas vai sair pouquinho aqui né... Tubo errado aqui... Não precisa ser esse tubo não... Pode ser tubo comum... Aqui é só pra deixar no vácuo mesmo aqui dentro... Pra poder ter essa ligação direta aqui mano... Porque senão vai dar... Mano... Vai ter que trazer dois cabos lá de cima... Ele já tá ligado no fio... Falta só... Beleza... E vai só repondo a água aqui o sistema... Água não é problema... Vamos lá... Para não... Vou colocar prioridade 9 aqui... Isso aqui já me lascou uma vez já mano... Esse negócio de você colocar prioridade no... No... Na entrada aqui lateral e ele contar... Toda a extensão aqui da ponte aqui... Já me lascou uma vez já isso... Ok... Então daqui... Certo... E aí a gente não tem troca de temperatura com o vapor... Com a parte superior... Deixa eu ver se eles já fizeram aqui... Pronto... Fez... Beleza... Isola aqui... Eu só não quero que o... Eu tô desconfiado que vai passar um pouco de... De gás pra cá... Então eu quero evitar... Quando eu construir isso aqui... Acho que vai descer um pouco de dióxido de carbono... Eu tô querendo só evitar isso só... Ele que não tá... Ah mano... Aqui é acima de... Sei lá... 500... Aí beleza... Agora aqui... Ó... Passou um pouquinho... Mas já ficou no vácuo... Beleza... Agora que eu posso criar vapor aqui dentro... Que não vai me atrapalhar... E agora eu queria muito... Pô água poluída aqui mano... Não queria colocar água... Queria pôr água poluída nesse sistema aqui... Petróleo não... Não vou pôr petróleo não... Que petróleo mano... Eu vou gastar muita energia à toa... Falando nisso... Talvez eu já esteja com água... Quase completando a conquista da energia... Super sustentável... Ah... Vou completar agora... Falta... 200... Menos de 200... Eu acho que vou precisar de mais desalinizadoras... Acho que uma é pouco... Vou fazer aqui 5 trajes de cobre... Tá fazendo... Criando vácuo aqui... Nesse espaço aqui... Eu não tenho problema com... Com a temperatura passar... Porque o adaptador de cabo potente... Ele... É de metal né mano... Então se... Encostar a temperatura nele... Já era... E... Eita... Tá acabando meu hidrogênio... Preciso desligar essas duas bombas aqui de volta... Não vou ter energia para resfriar a base... Ah... Até que eles fizeram rápido aqui... Achei que ia demorar mais... Ó... Mucura aqui... Já dá aquela laçada... Ó... Tá mantendo... Ó... Lama... Só um churrasco por enquanto que não né... Porque eu não tô matando ainda... Não fiz ainda... A parte... O matador ainda... Mas depois eu vou fazer... Por enquanto eu tô concentrado na parte da... Do resfriamento da base... Que eu preciso começar a resfriar esse oxigênio aqui ó... Tem 1400 kg de oxigênio aqui... A 42 graus... E esse daqui tem que desconstruir... Muita coisa para ser feita... Mas agora a gente pode fazer com calma... Igual eu fiz nesse episódio aqui... Tranquilão... Deixa eu ver... Ó... As Mucura estão... Não estão vindo retirar a Mucura... Será que não está tendo duplicante suficiente para mexer com isso? Porque aqui é só entrega... Ó... Que estranho... Tem Mucura lá disponível para trazer para cá... Mas não está trazendo... Olha aí... Viu ali o que aconteceu ali nas tarefas disponíveis? Que estranho... O máximo é 20, né? Deu 20 aqui, será? Bom, depois eu tenho que automatizar, né? A soltura aqui... Eu tenho que automatizar isso aqui... Falta trazer a água para dentro do sistema agora... Se eles terminarem de fazer os canos... Eu queria muito a água poluída... Acho que eu vou buscar a água poluída lá... Onde tem aqui, ó... Para trazer para esse sistema... Vou buscar a água poluída daqui, ó... Ah... Completei o super sustentável no ciclo cento e pouco... Pronto... Agora eu posso construir... Geradora carvão... Posso construir tudo já... Tá... Tá feita a conquista... Ciclo cento e onze... Gastei energia, hein, mano? Porque é... Vai energia nessa conquista aí... Cogumelos... Opa... Pecuária... Muito bom... Muito bom... Quem é que vai ser aqui... Deixa eu ver... Quem é que comentou aqui... Deixa eu ver... O José Gama já entrou... O Pedrão... O Pedrão tá na área aí, ó... Ah, não... Isso aqui é a base dos novos inscritos, né? Peraí que eu tô... O Pedro já é antigo, pô... O Pedro já tá... Vou carrega ali... Vamos deixar a base rolar... Eu já tô finalizando o episódio... Vou pegar só mais esse duplicante... Vou colocar aquela porta aqui... E provavelmente eu vou fazer um airlock aqui na saída, né? Sempre bom... Sempre bom fazer um airlock nas saídas da base... Ó, só tá esperando o líquido... Vou pegar aqui o último duplicante... Sete de Pecuária... Vai ser... O... Cadê? Ih, rapaz... Eu perdi aqui... Cadê os caras? Aqui... Gleison Santana... Seja bem-vindo, Gleison... Obrigado por... Acompanhar o canal... Tá impresso... Você vai ajudar na Pecuária, mano... Que vai precisar... Entra aqui na Agricultura... Depois a gente vê o resto... Eu acho que eu vou puxar essa água aqui, ó... Como já não tem mais Paco aqui... Eu quero água poluída naquele sistema lá... Então aqui nós vamos trabalhar com... Uma bomba de líquido... Cano... Pode ser cano comum mesmo... É só até aqui, ó... Só até aqui... Só que... Eu preciso... Levar energia até lá... Pronto... Pronto... Acho que essa água aqui vai dar, com certeza... Beleza? Vou finalizar esse episódio por aqui... A gente se vê no próximo episódio... Já tem traje pronto... Eu vou deixar eles terminar de construir todos esses canos que eu mandei fazer... Todas essas coisas, na verdade, que eu mandei fazer, né... A gente se vê no próximo episódio... Valeu e... Falou! É isso aí pessoal... Se você curtiu... Não esquece de deixar aquele like... Se ainda não é inscrito... Inscreva-se no canal... Dá aquela balançada no sino... Para ativar as notificações... E compartilhe nas suas redes sociais... Aquele abraço... E até o próximo vídeo...